Atendendo ao pedido de alguns seguidores aqui do meu canal, eu estou fazendo a leitura da PLP 50-2020 da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. O que é que fala essa PLP? Ela basicamente fala sobre a taxação de grandes fortunas, inclusive como estabelece a Constituição no artigo 153, e também sobre algumas rendas e proventos de certa natureza, ou seja, taxar os ricos. Essa taxação seria provisória, teria lá um escalonamento de quanto seria cobrado, teria o percentual em cima de cada valor que cada indivíduo recebe, e teria o imposto de renda, ou melhor, o valor isento do imposto de renda do ano anterior, como valor base, o valor mensal das pessoas que foram isentas, como valor base, e esses indivíduos seriam também restituídos em 2021. O problema de tudo isso é que existe uma resistência por parte do próprio Rodrigo Maia, e eu vou mostrar para vocês, que se ele não mudou de opinião, isso não vai passar. A aprovação dessa PLP seria importante, ela seria temporária somente nesse período que o Brasil está passando por essa situação, e eu vou trazer alguns dados para vocês acompanharem aqui nesse canal. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final, eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar você a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que esse canal cresça e as informações daqui cheguem a mais pessoas, pega qualquer vídeo desse canal que você achar importante, compartilha com um amigo seu, compartilha com o vizinho, compartilha com o parente, posta no Facebook ou no Instagram, e me marca que assim a gente vai ampliar nossa rede de informação. Caso vocês queiram colaborar com o canal também de alguma maneira, aqui na descrição do vídeo tem as informações de como vocês podem proceder. Pois bem, meu povo, até dando a pedido de alguns seguidores, eu analisei a chamada PLP 50 barra 2020 da senadora Elisiane Gama, lá do Cidadania do Maranhão. Inclusive eu descobri que existem outras propostas de outros senadores também do Brasil, inclusive em projeto de lei também, do ano passado, por exemplo, algumas propostas, como a do Plínio Valério, só que eu não vou falar somente sobre um ou sobre outro. Eu vou dizer mais ou menos o que eu entendi pelo que eu li da PLP 50 barra 2020 da Elisiane. O que é que ela pede? Ela pede que durante o período que essa doença está assolando o Brasil e o mundo, o governo coloque em prática o que diz o artigo 153 da Constituição Federal, que fala, por exemplo, sobre a responsabilidade do Estado, ou melhor, a competência da União em instituir imposto sob. E aí tem aqui os incisos falando. Ela sugere, por exemplo, que seja diretamente atendido o inciso terceiro, que é sobre renda, proventos de qualquer natureza, e sobre também o inciso 7, que fala sobre grandes fortunas nos termos da lei complementar. O problema de tudo isso é que lá no dia 10 de fevereiro, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que tributação de grandes fortunas não está na agenda dele. Isso ele falou no dia 10 de fevereiro. Óbvio que muita coisa mudou de lá pra cá. Se ele mudou o pensamento também de lá pra cá, isso vai ser atendido. Eu vou deixar pra vocês, no primeiro comentário fixo pra vocês aqui, o documento oficial a PL, pra que vocês possam ler. Não tem ainda uma previsão de quando vai ser votado especificamente. Tem algumas sugestões aí, possivelmente na segunda-feira ela vai entrar em alguma pauta pra ver se marca uma data de votação. Mas pelo que eu entendi lá é o seguinte, ela fala sobre a questão dos brasileiros que são super ricos. Eu fiquei chocado, inclusive, que segundo os dados que ela levantou lá na PL dela, cerca de 0,1% da população brasileira vive com mais de 320 salários. E que, inclusive, essas pessoas têm somente em bens declarados mais de 1 trilhão de reais. É isso que você acabou de ouvir mesmo, mais de 1 trilhão de reais. E seria justamente essa população aí, a chamada população dos super ricos, que iria contribuir nesse momento com os brasileiros. Eles iriam ter as suas fortunas e os seus lucros, entre aspas, taxados. Inclusive, tem até um escalonamento de quanto seria essa taxação no projeto dela, que eu vou deixar no primeiro comentário fixo pra vocês aqui. E isso seria temporário, somente enquanto durar essa crise. O valor de base pra poder calcular aí oscila entre 12 mil e 30 mil vezes o valor base de isenção do último imposto de renda. É meio complicado pra vocês entenderem, mas vocês vão ler lá. Vocês vão entender que o valor isento do imposto de renda agora, em 2019, foi pouco mais de 1.900 reais. A pessoa que recebeu aí pouco mais de 1.900 reais foi isenta do imposto de renda no ano passado. Esse valor seria restituído, o valor que seria descontado agora, que seria tributado das grandes fortunas, seria restituído uma parte óbvia em 2021. E isso só vigoraria no período que está essa crise. Infelizmente, eu já vou adiantar pra vocês aqui nesse vídeo, que eu não acredito que essas PLPs passem. Até porque já foi muito pouco provável a aprovação da renda básica universal, ou emergencial, como alguns estão chamando, de 600 reais até 1.200 reais pra duas pessoas da mesma família. Então, eu acho muito pouco provável que tenha aprovação das grandes fortunas. Sem falar que vários políticos são amigos de grandes empresários. Nesse livro aqui, inclusive, de Eduardo Moreira, que eu estou começando a ler, ele fala um pouco mais sobre essa questão de distribuição de renda, de desigualdade no Brasil e no mundo, da questão de impostos sobre serviços, outros tributos. E é chocante a gente ver o que acontece com o nosso país. O Brasil não taxa, por exemplo, herança. Ciro já falou sobre isso, pelo menos não taxa como outros países. O Ciro Gomes falou isso, outras pessoas já falaram sobre isso também. E eu estou aqui pra dizer que eu defendo, sim, a proposta da PLP 50 barra 2020, ou qualquer uma dessas que venha a taxa nesse momento. Não somente as grandes fortunas, como diz o artigo 153 da Constituição, no inciso 7, mas também o que diz no inciso 3, que fala sobre taxação também sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Isso dos super ricos. Só que a gente sabe que eles têm um lobby muito grande, têm muita influência dentro do Congresso. Os amigos políticos dos ricos não vão querer aprovar isso aí, porque não vão querer ficar em maus lençóis com os amigos que ajudam, inclusive, às vezes, em propinas, indicando empresas, indicando serviços, para que eles possam fazer em troca de dinheiro. E o Rodrigo Maia já disse desde fevereiro que isso não está na agenda dele. Se a cabeça dele mudou, quem sabe ele pode até acatar o pedido para colocar em votação. Mas acho pouco provável isso ser aprovado, porque o rico quer que você, trabalhador, vá para a rua trabalhar, expor sua vida, colocar sua vida em risco, enquanto eles ficam em casa se protegendo. Inclusive, está acontecendo isso com a família do velho da Havan, que ele já disse que a mãe dele está em quarentena. Está acontecendo isso com o Roberto Justes, e está acontecendo isso com a maior parte dos empresários hipócritas, que querem que você vá para a rua, mas que a vida dele esteja preservada. Comenta o que você acha aqui sobre essa PLP, se você acha que ela vai ser aprovada ou não, se ela ajudaria. Ajudaria muito, é óbvio. Ajudaria muito, inclusive a taxação chega a ir até 7,5% inicialmente, se não me engano, e oscila um pouquinho o valor, mas ajudaria bastante. Mas adianto para vocês, não acredito que vai ser aprovado. Isso ajudaria bastante o SUS, o próprio projeto fala também sobre as famílias do Bolsa Família que poderiam ser beneficiadas, mas como eu já disse para vocês, pouco provável os políticos aprovarem isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo, deixe a sua opinião aqui, se inscreva no canal, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui!